Começa hoje a 21ª edição do Festival Pão com Bolinho de Curitiba. Vamos para lá então conversar com a repórter Beatriz Pozzobon, que está em um dos restaurantes participantes. Oi, Bia, conta para a gente, esse festival é bastante aguardado, inclusive ele deve entrar para o calendário oficial aqui da capital, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Gizá, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, Gizá, a gente já está na 21ª edição deste festival do Pão com Bolinho. Iguaria que é tão importante para a gastronomia daqui da cidade, que no ano que vem vai fazer parte do calendário oficial de Curitiba. E a gente fala agora então sobre esse festival, que como eu disse, está na 21ª edição e neste ano reúne 38 restaurantes. Sérgio, então, boa noite. Fala para a gente que esperado o festival este ano e fala um pouquinho para a gente do Pão com Bolinho. Olha, são 38 receitas feitas especialmente para o evento. E o que é interessante do bolinho, do Pão com Bolinho, você nunca vai encontrar um parecido com o outro, são todos diferentes em função dos temperos secretos de cada lugar. Então a gente espera aí muita movimentação, o pessoal fazendo o circuito, muita gente vai em mais de um e vai ser bacana. É um festival que já está na 21ª edição, o pessoal aqui da cidade gosta mesmo, né? Esse é o sanduíche curitibano, é o sanduíche mais vendido nos bares das panificadoras de Curitiba, é o nosso Pão com Bolinho, que como você falou, agora entrou para o calendário oficial da cidade. E o bacana desse festival é que é preço único, né? É preço único, R$ 25,00 e olha, como você está vendo aqui, super bem servido, né? Com certeza, Sérgio. E agora a gente vai conversar com o Ademir Alves, que ele é empresário aqui, dono do restaurante onde a gente está. Ademir, então fala um pouquinho para a gente sobre esse pão com bolinho que você preparou para o festival, do que ele é feito, quais são os diferenciais? Certo, a nossa ideia foi trazer sabor e bastante frescor. O nosso pão é assado na hora, nossa maionese é artesanal, feita com salsinha e alho. O pão é, o bolinho, ele é um bolinho tradicional com receita de família, um queijinho derretido ali e um mix de salada, com molho de alcaparras por cima, para dar o frescor que a gente precisa para esse prato. Aqui o local, o bar já é tradicional na produção de pão com bolinho, é isso mesmo? É, a gente participa de todos os festivais que o Sérgio faz ali, o Curitiba Honesto, né? E desde 2019 a gente participa desse festival. E Sérgio, o festival, ele segue então até o dia 1º de dezembro. Queria que você aproveitasse aí a oportunidade que a gente está ao vivo para convidar o pessoal que nos acompanha para vir no festival. São 38 restaurantes, dá para experimentar aí vários pão com bolinho. Olha, o que é o melhor do festival? É que você sai de casa sabendo que vai comer super bem por um preço único em vários lugares da cidade. É isso, pessoal. Então aí fica o convite para quem adora pão com bolinho, essa iguaria da nossa cidade. Até o dia 1º de dezembro, o festival pão com bolinho acontece em 38 bares e restaurantes daqui da cidade. E como a gente disse, é preço único, 25 reais. Em todos esses locais você vai, aproveita e prova aí sabores diferenciados como o que o Ademir preparou para a gente. E quem quiser acompanhar a programação, saber os restaurantes que participam, quais pães com bolinhos, quais receitas, tem tudo lá no site curitibonesta.com.br ou também no Instagram, arroba lá, o Curitibonesta, tem tudo certinho para o pessoal. Gizá, agora se você me permite, eu vou encerrar o link, que a gente vai aproveitar esse momento para provar o pão com bolinho que o Ademir preparou com tanto carinho para a gente. Gizá, de volta com você. Obrigada, Bia. E essas pautas sempre caem para você, né? Você se dá muito bem. Aproveita aí, come que está com uma cara deliciosa. Obrigada, Bia.